Mais uma obra com Clam Clam, tamo junto a gambada, canal clandestino channel, o canal que tem mijo de égua, diretamente de Chichester, Chichester. Tem um lago ali, que massa, os patinhos e tudo mais, olha a placa aí, Bognor Regis Chichester, para mais uma obra, obviamente né, vamos ver aqui o bagulho, só para ver se está perto mesmo, ali fala menos de uma milha, Aqui tem que passar essa rotatória, na outra lá, à direita. É isso aí mesmo. Acho que esse deles está construindo umas casas lá né, não sei o que lá, homes, Calahomes. 11 horas da manhã e 49 minutos, temperatura 16 graus. A gente pegou lá no País de Gales né, pouca coisa, espero que eles descarreguem porque a, a, esse lado direito aqui da carreta aqui não tem como colocar aqueles postes ali né. E não tem como colocar o poste, não tem como colocar a cinta na lateral né, ela está com a cinta só do lado de lá. E tem obra que, se não tiver a cinta na lateral, os caras não sobem em cima mais nem a pau né. Então vamos ver, vamos ver. Eu acho que são problemas fáceis de ser resolvidos né, eu acho. Tipo, o cara tem mecânica lá na empresa dele. Foi mal aí filho, se você entrou bem rápido demais eu já entrei. E por aqui eu tenho que virar à direita aqui ó. E tipo, o cara tem mecânica lá dentro né, tem uns mecânicos dele lá e tudo mais. É questão de pegar uma porra de uma chapa de metal lá dobrada e fazer as dobradiças lá certinha né. Bater ali o pinguinho de solda e pronto. O navegador está mais dando certo aqui. Tem restrição? Não, não tem restrição nenhuma. E mais não. Não arruma né. Não arruma e fica aí correndo risco de perder trabalho, fica aí correndo risco de perder cliente e tudo mais né. Aí eu não consigo entender umas porra dessa né. Porque por causa de dois pingos de solda o cara resolve um eventual grande problema né. Porque aqui, se chegar aqui o cara falar assim ó, não vou descarregar, vai fazer o que? Vai voltar aí 200 milhas quase que eu fiz aí. 320 quilômetros para trás com a carga. Por causa de uma porra de um poste. Cala homes ó. Olha aqui a plaquinha aqui ó. Amarelinha ali ó. É lá onde eu tenho que ir ó. Cala homes. Bom, o semáforo abriu para todos lados, só não abriu o meu aqui né. Abriu de lá, abriu de cá, abriu esse. Aí é aquela coisa também né. Obviamente o contato com o cliente, quem tem é a gente. Mimim. Porque um tá no escritório de cá, o outro tá no escritório de lá. Quem vai ter o contato com o cliente inicial vai ser a gente né. Aí é a hora de escutar o cara xingando hein. Seu corno, seu palo no cu. Não vou pegar no seu ferro não. Seu viado. Você sabe que você não pode fazer isso no trem desse. Aí você tem que ficar caladinho. Você tem que ser gente boa. Você tem que ser um cara maneiro. De bicão aí já né. Porque tá por aqui né. Ó, tem umas casas ali atrás ali ó. Cala, homens. Tá aí ó. Cala, homens. Tá aí ó. As casinhas tudo novas ó. Massa ó. Bairro novinho. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom, aqui tem uma entrada aqui e de lá né. Vamos ver qual delas eles vão querer que a gente vá. E aí. E aí. E aí. E aí. Embora lá perguntar. vou puxar uma merrequinha pra frente esse portãozinho aí não vai dar pra virar não, hein esse portãozinho aí não vai dar pra virar, hein o que vamos fazer, nós vamos socar lá dentro de ré achar que não vai dar pra virar nem aqui, caramba vamos alargar mais esse caramba aí vamos alargar bem, dar a rézinha aqui entra de ré lá dentro lá, porque não ele não vai virar vamos deixar ali o empilhador passar eu queria até entrar de frente, né não vai de frente lá, não vai lá não infelizmente não vai entrar lá não não tá entrando nem assim vem, vem de ré que entra Tchau! Onde que o cara quis lá Opa, cuidado com esses pallets aí Que a gente não vê E garra no bico do Do negócio aí quebra tudo Não sei muito bem onde que ele quer não Mas... Sei lá, né? Vamos ver ali, tem um em pé ali Devagarzinho, ainda bem que tá chovendo Isso aqui deve virar uma barrela Olha lá, o tio apareceu lá Vamos falar com ele aqui Se eu usar A grua lá pra descarregar Mas vai ser O empilhador Então ele quer o mais Pra esquerda possível ali, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tá aí na bolacha tudo aqui, eu já tô vazio, só esperando as próximas coordenadas aí pra gente seguir, né, o cara falou pra tomar cuidado aqui que tem três tubos aqui no meio, vamos passar em cima deles, né, o capitão boss já liga, hello, yeah, my name Yeah, yeah, you said, yeah, yeah It's not far from here Oh, ok, towards Brighton or towards Portsmouth? Brighton, ok Uh, yeah, send me, please, details Portsmouth, porcelain, through Ramsgate Unload Alright, ok, ok, no problem Yeah, yeah, ok, ok, fantástico Cheers, mate, thank you Ok, 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 no worries Mimi Vai, vai, vai Pronto Deixa eu colocar já aqui Pra ser descarregado amanhã, né Vamos colocar BN14 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 BN14, ele falou que aqui perto aqui Não, não BN14 BN41 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 1WF Basing Road Brighton Terminal Basing Road BN31 BN41 BN41 Ele falou queBN14 BN41 BN41 BN43 BN41 BN41 BNU Esse, BN41 BN41 BN44 BN.' BN41 BN41 BN39 aqui, né? Pra falar a verdade, né? Pra dar sorte ainda. Falei assim, ó, assim, assim, assado, isso, isso, aquilo, né? Falei assim, não, não, pra ficar tranquilo, né? Porque mesmo se tivesse, a gente pediu pra tirar, porque eles usaram a escavadeira lá, né? A gente veio, ia ficar meio complicado porque estava sem corrente, né? Falei assim, a... A gente tá sem corrente aí. A corrente tá lá do outro lado da obra, lá, né? E falou assim, a gente usa diretamente no braço da escavadeira, né? A gente pôr escavadeira, pega ali em cima, ali, e tira ali, né? Aí botou só um ganchozinho ali mesmo, ali, né? Pra... Pra descarregar, né? Falou assim, esse mês... Caralho! Mesmo se tivesse, ia pedir você pra tirar ela, né? Então tá, tá tranquilo. Poxa, é um pouquinho antes da rotatória, né? Caramba! Fica lá na rotatória embaixo, ó. Fazer o giro e voltar. Bom, carga é tranquila, e acho que essa daqui é lá no porto de Brighton, pelo que eu entendi. Porto de Brighton, BN... Como é que era? BN41, BN41... Não, não é 51. BN41... BN41... 1WF. Eu acho que esse lugar aqui eu conheço, eu. Acho que eu já até sei onde que é. Essa madeireira aqui eu conheço, bem na frente da praia. E é lá mesmo. Já fui carregar lá uma vez, já. É bem na frente da praia. Massa! Bom, tá aí mais uma obrinha. Vamos procurar a rotatória mais ali na frente ali. Só descarregar, né? Vou levar lá pro pátio. Aí amanhã de manhã, porque é lá em Ramsgate. Que é um pouco pra frente ali de onde eu moro, né? Então... Faço a pausa em casa. E amanhã, de manhã, eu levanto pra ir lá entregar. 100%. Do jeito que a gente gosta. Diretamente de Chichester. Beijo na bunda, like pra fortalecer a amizade. É nóis. Se inscreva no canal e... FUMA! Só stámosiada da em casa. Se inscreve no canal. Só stámosiada da em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.